Olha, no último sábado, atenção, olha o link, produção, viu meu diretor aqui no caixa, vamos lá. Olha, sábado passado estive no Hotel Luzeiros, convidado pelo meu amigo empresário José Luiz Silveira Maciel, o dono da Locage, não é não? Lecage, Locage, Lecage, hein, Dizé Gaiola, amado e querido, né, ao lado da sua bonita e maravilhosa esposa, Luciana Lulu, não é não? Mas Luquinha ficou em casa no berço materno, não é não, Luquinha? Não pôde ir para ver o papai receber o The Best, que é um evento já tradicional de São Luiz do Maranhão, sinceroneado pelo jornalista, pelo cronista, Nedilson Machado, do jornal O Estado do Maranhão, que tem uma história bonita na imprensa escrita desse estado. Estive lá, a nossa mesa estava a Cris, meu amigo Eduardo Moloni, falando muito da neném que veio ao mundo e que está fazendo a felicidade da família, né, o meu querido amigo Alexandre, a Isabel, né, grande Alexandre do nosso Tribunal de Justiça, não é não? O Keno com a Poliana, não é não? O José Luiz com a galera toda fazendo a festa e nós fomos, curtimos com o doutor Pedro Brito, que é médico estético, cirurgião plástica, doutor Pedro Brito, nosso parente, um beijo para você, um grande abraço, meu querido doutor, não é? Quem estava mais na mesa? Quem estava mais nessa galera mesmo, não é não? Então você vai ver agora, nas imagens da nossa produção do Keno Castro, como foi a entrega do DBS, no Hotel Luzer, uma festa linda, bonita, tradicional. Parabéns, né, Dilso, pelo belíssimo encontro. Confira só, vamos lá. Todos nós torcemos o ano inteiro pelo Sampaio Corrêa, a Bolívia querida. Sérgio Frota, o presidente do Sampaio, deputado estadual, com aqui, com a família. É muito lindo receber Sérgio Frota, que renovou a história do futebol do Maranhão. E hoje o futebol do Maranhão está acreditado no mundo, através desse cidadão que se dedicou, que deu coração pelo Maranhão, pelo Sampaio Corrêa. É muito bom, coisa assim, Sampaio Corrêa, a Bolívia querida. É legal, né, ser querido, né, Sérgio? Olha, Zé Seriano, mais nada, eu quero agradecer suas palavras. Dizer que realmente eu sou um torcedor apaixonado do Sampaio. E tive a oportunidade de ser presidente e de ter, juntamente com o grupo, ninguém faz nada sozinho, ali foi jogadores, a comissão técnico, os funcionários, ter resgatado a autoestima do torcedor maranhense e torcer por um time do estado. Agradeço o grupo que você pertence, que vai do IAT, né, ali tem muitos bolivianos. Então, eu acho importante a gente gostar do que é nosso, da nossa terra, né, me chateava muito passar no retorno e ver as camisas de Vasco, de Flamengo, nada contra, mas eu acho que nós temos que valorizar aquilo que é nosso, né, os nossos jornalistas, os nossos poetas. Então, eu acho que nós estamos mostrando que o esporte, em especial o futebol, é um grande instrumento de inclusão social. Então, por isso, eu disse que o prêmio do esporte que eu recebi há dois anos, eu até merecia muito, mas esse prêmio político, a minha equipe merece. Eu sei. Olha, veja bem, o Sérgio falou poucas palavras, mas sem dúvida nenhuma, o Debest, que é um reconhecido, uma reconhecida homenagem do Maranhão, do Nédilson Machado, esse cara aqui mereceu o Debest mesmo, porque ele colocou o Maranhão no mundo, através do Sampaio Correia. Ele só esqueceu de trazer pimentinha pra cá. Eu te garanto, Zé Cirilo, ele é sempre um pouco exagerado, é um excelente comunicador, mas ele gosta. Na próxima eu trago pimentinha. Ainda vou trazer junto com o Edgar, agora tu vai sentar bem ali com eles e não deixar eles tocar em nenhuma garrafa de uísse. Tu tá feliz com isso? Muito feliz, muito feliz, é muito gratificante. O trabalho político tem sido feito da forma que a gente esperava que a gente pudesse fazer, principalmente na área do esporte, conseguindo trazer a parte das comunidades sociais que a gente trabalhou na época da campanha pra parte do esporte, trazendo benefícios pra comunidade. Isso é muito proveitoso pra toda a equipe de sede e frota. Duas estrelas. Né, Dilson Machado, a estrela do jornalismo do O Estado do Maranhão. Como eu tenho saudade dos meus tempos que comecei na década de 80 no Estado do Maranhão. E José Luiz Maciel, meu amigo querido do coração. Né, Dilson? O The Best se tornou uma feca de amigos reconhecidos pelo sucesso. Eu acho que isso é legal, fazer com que as pessoas sejam homenageadas por aquilo que eles fazem. Eu acho que você tá de parabéns por fazer essas coisas lindas. Para que nós possamos recuperar e resgatar a história dessa cidade que nós amamos. Não é, não é, Dilson? É verdade. O The Best, na realidade, começou com os melhores da noite, né? É, verdade. Que a gente era frequentador da Gênesis, era uma turma pequena. Então, começou com um negócio muito aconchegante entre amigos em homenagear as pessoas que faziam a noite daquela época, que foi em 1988. Portanto, há 28 anos atrás. É muito tempo, né? E depois a premiação foi crescendo, crescendo e se tornou o The Best, que são os melhores do ano, com essas várias categorias que você viu aqui recebendo o prêmio. Então, eu acho que isso foi fruto de um grande trabalho, de muitas amizades, de muitos relacionamentos e de muitas conquistas. Eu estou de parabéns. Ele está de parabéns. Nós temos parabéns por estar aqui. Graças a Deus. José Luiz Bacel é uma história de uma família tradicional do Maranhão e que merece tudo. Porque José Luiz Bacel é o cara. O cara é esse aqui. Feliz com isso, porque o Né Dilso te deu um prêmio, um prêmio correto, justo, que você merece. Você merece mais do que isso. Mas o The Best já é uma festa linda para você, né? É, com certeza. Isso é um trabalho muito grande que tem. Agradecer também a produção, a pessoa do Né Dilso. Você ser apadrinhado. Legal, a pessoa escolhida para mim. Muito agradecido. E isso é um trabalho que a gente faz, é um trabalho que a gente se dedica muito, como todos nós, como profissionais, se dedicamos a ter uma resposta efetiva. Que a gente quer essa resposta. Então, isso aqui, eu estou muito feliz de estar participando deste evento aqui, produzido por vocês. Agora, para encerrar, toma a benção de novo. Não, para a benção. Dê Dilso ao Machado, José Luiz Bacel. Obrigado, José. Coisa linda. Obrigado. Você me disse nos bastidores que você, com 18 anos, já fazia isso aí? É, a gente já trabalha dentro dessa área industrial aí, desde os 18 anos de idade. E a gente está aí hoje com a nossa empresa, com a Máximos. A gente tem uma equipe hoje que dá orgulho para a gente, que a gente tem conseguido fazer um bom trabalho lá hoje, em 2015. E hoje a gente está aqui colocando a cerejinha no bolo de 2015, encerrando as atividades de 2015, com sucesso. E a gente espera que em 2016 a gente consiga seguir nesse mesmo rumo de sucesso, trabalho, dedicação, seriedade. Que a gente consiga crescer. A gente está muito feliz hoje, por ser premiado hoje no The Best. Obrigado. Que legal. Olha, vê a sinceridade e a humildade desse rapaz. Olha, a Máximo. O nome da empresa, a razão social, perde para o nome Máximo. Ele está acima disso aí. Parabéns a você, que você recebeu e merece. Tá, Máximo? Grande abraço para você. Agora, o que eu encontro aqui no Luzeiro? Veja bem, dá uma olhada aí, dá uma olhada, cara, eu vou te falar. Não são gêmeas, não. Parece que são gêmeas. Como é que você pode dizer que tem uma loura e uma morena? Elas não são gêmeas. Elas são filhas de um tabelião e de um compositor, que há muitos anos atrás lançou, no Drincando com o Zé Cirilo, o primeiro CD, Tadeu Cantuária. Gente fina, um paizão maravilhoso, como nós somos, né, Tadeu? Então, tá de na Itágela. Hoje, a comunicação pertence, depois do Zé Cirilo, a ela, que está com o Aécio fazendo Mulher e Companhia. Se Mulher é legal, imagina com a companhia, né, melhor ainda, né? Você está legal? Eu acho que está legal a sua cabeça. Eu acho que, de repente, você aconteceu na comunicação e você hoje é uma revelação da televisão. E a Difusora soma com você. Eu sei que você está muito feliz porque você está colocando dentro do seu coração aquilo que você quer fazer e com vontade. Eu sinto que é verdade isso, é ou não é? É a pura verdade. Eu, mais uma vez, te agradeço por estar sempre com esse carinho enorme comigo, com a Aécio, com Mulher e Companhia, que é um prazer enorme estar todo dia ao vivo, logo depois do Zé Cirilo, com o nosso programa, que a gente faz com tanto amor, né, Zé? E a Difusora, gente, é, pra mim, foi um presente 2015 aqui, né? E estar aqui no The Best, encontrar o Zé Cirilo e a nossa Difusora, fala sério, não tem nada melhor. Agora, veja bem, eu estava um dia em casa e eu ouvi a Tájila, é Tájila. Tájila, quem é a mais velha de vocês? Ah! Não, 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 pergunta indiscreta. E corta, corta. Veja bem, doutora Tájila. Eu acho que o doutor Tadeu Cantuária, com a sua mamãe, colocou Nájila. Nájila, Tájila e Tájila. Isso é. Esses nomes são hebraicos ou são origem de quê? Só o Nájila, que é árabe, e aí os nomes foram escolhidos com a junção do nome do meu pai com da minha mãe, Tadeu e Nájila, deu Tájila, e Tadeu e Nájila, deu Tájina. Mas deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. Eu vejo que a família é uma família linda, reconhecida como família nota 10 do Maranhão de São Luís, e você, que é odontóloga, você acha que... Qual é o sorriso mais lindo? O sorriso, qual é? É o sorriso que transmite felicidade, que transmite luminosidade, né? O sorriso é o cartão de visita das pessoas. Então, hoje em dia, mais do que nunca, com a comunicação, com as mídias, com o selfie, que todo mundo faz selfie. Que tá em moda, né? Pois é, então, hoje em dia, mais do que nunca, a pessoa, além de sorrir, tem que estar muito feliz pra sorrir, tem que ter os dentes perfeitos, né? Então, é primordial. É, transmite jovialidade, transmite a felicidade da pessoa. Então, o cartão de visita da gente tá no nosso sorriso. Olha, sorria, meu bem! Sorria! Olha, Tadna e Tájila. E Tadeu Cantuário, vou dar um recado pra ti. Tu só pode ser um homem feliz. Porque quem gerou com a tua mulher no mundo, duas preciosas criaturas, o diamante perde. Olha, olha, as duas irmãs lindas, ó. Loura e uma morena. Que bom, lindo, né? Olha, a difusora tá de parabéns, porque Mulher e Companhia tá acima do arriba, tipo brinco. Um beijo pra você. Depois do Zé Cirilo, ela acontece pro Maranhão, um milhão e trezentos mil telespectadores. Tu gostou? E dá até mais na frente. Tchau. Tchau.